Um, dois, um, dois, três, e... Salomão é feliz Conta as migalhas De chão Que um pombo não quis Junto ao ladro da matriz Solamente a ingratidão Salomão não quer saber Dos assuntos nacionais Sem desmerecer Não discute com pardais Solamente a confusão Salomão Tem tempo a perder E muito pra esquecer E o tempo não passa E as migalhas de pão Do chão Não passam Tenho um olho sempre a piscar E saudades da mulher Diz que volta em meia Faz-lhe falta ao ultramar E conta os pombos que ali estão Salomão é feliz É o joelho que lhe diz Que o tempo vai mudar Da mulher e do ultramar Só lamenta a cicatriz Salomão Salomão é feliz Salomão é feliz E muito pra esquecer E muito pra esquecer E o tempo não passa E as migalhas de pão Do chão Não passa Não passa E as migalhas de pão Tem tempo a perder E muito pra esquecer E o tempo não passa E as migalhas de pão Do chão Do chão Não passa É o tempo Muito obrigado. Eram as folhas espalhadas, muito recalcadas no correr do ano A recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada, aquela poça morta De repente em ricocheta, fazer-se em sete nuvens gota a gota E era de repente o rio, num sorro do pico, a subir o monte E a correr contra a corrente, e assim de trás para a frente, a voltar à fonte E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se todo em castelo E era a linha de uma vida, sendo recolhida, de volta ao novelo E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo A voltar para mim, como se assim tivessem remédio E era eu, passarinho, caído no ninho, à espera do fim E és tu, até que enfim, voltar para mim E era eu, passarinho, caído no ninho, à espera do fim E eras tu, até que enfim, voltar para mim Muito obrigado Um, dois, um, dois, três Eu quero a vida para a cata, que a cata ao destino, sem desatino Sem birra nem moça, que só coça quando lhe dá comichão E à frente uma estrada, não muito encurvada, e atrás a carroça Grande e grossa, que eu possa arrastar, sem fazer pó no chão E já agora a gravata, com o nó que me ato, bem o pescoço Para que outro moço, o almoço e o alvoroço demorem a entrar Quero ter um sofá, e no peito um crachá Quero ser funcionário Com carga honorário, e carga de horário, e um ponto a picar Vou dizer que sim, ser assim, assim Assinar a rir Há este sonho que desde repente, ou acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fado anel, e lua de mel Em França, a branda anda, dança descansado até ao fim Eu quero ter um T1, ter um cão e um gato, e um fato escuro Barbear o rosto, pagar o imposto, disposto a tanto Quem sabe a miúde brindar à saúde com um copo de vinho Saudar o vizinho, acender uma vela, oh santo Eu quero a vida pra cata, pra taca, gravata, sapato barato Basta na boca uma sopa com pão, com cupão de desconto Emprego, sossego, renego, chamego, e faço de conta Fatos anota, cota na conta, e anota de conto Vou dizer que sim, ser assim, assim Assinar a rir Há este sonho que desde repente, ou acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fado anel, e lua de mel Em França, a brandanda, dança descansado até ao fim Vádeo! Música 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 Se inscreva no canal Diogo Santos Ao fim De ter mulher fiel Filhos fado anel E lua de mel Em França Abranda na dança Descansado até Até onde faz? Ao fim Muito obrigado Vem ser minha mulher Vem comigo ao cartório Trantamos o acessório E seja o que Deus quiser E se o essencial Não cabe no papel Daremos valor real Ao ovo do anel Vamos pensar quente Vamos que é para sempre Arruma o nosso espólio Num carro a gasóleo E seja o que Deus quiser Enquanto o sol deixado Vamos do cedo à sorte Até perdermos o norte Enquanto o vento E esse sorriso teu É a razão do meu Vem ser a minha mulher E seja o que Deus quiser Fugimos à socapa Até não vir no mapa Baixamos o assento Baixamos o assento Dormimos ao relento E seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser Fugimos à socapa 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 Até não vir no mapa Baixamos o assento Baixamos o assento Dormimos ao relento Baixamos o assento Dormimos ao relento Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em dia de Romaria Desfila o meu vilarejo Ainda o galo canta ao dia Já vem na rua ao cortejo E o meu pai já está de saída Vai juntar-se àquele povo Tem velhas contas com a vida A saldar com vinho novo Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu não sei por que feitiço Temos sempre no valente E a minha mãe acompanhada De promessas por pagar Vai voltar de alma lavada E joelhos a sangrar Minha irmã quis ir sozinha Saio mais cedo de casa Vai voltar de manhãzinha Com o coração embrado Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu não sei por que feitiço Temos sempre no valente Eu não sei por que feitiço Na noite desce o seu pano No alto deste volado O sagrado e o profano Vão dançando lado a lado Eu não sou de grandes folias Não encontrei alma gêmea Há de haver mais rumarias Nas festas de santo eu fé Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu não sei por que feitiço Temos sempre no valente Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu não sei por que feitiço Temos sempre no valente Nas festas de santo eu fé Um, dois, três, e... 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 Calculei o norte Vi em-me na sorte Dei uma de forte e fui Contornei os velhos Contrazi conselhos Cantos e cantos e canteiros Descobrir o mundo Descobrir o mundo Ao fundo do jardim Desenhei um mapa Fiz de um pano a capa Fiz planos utópicos Fiz planos utópicos Passando o trajeto Onde aponta o carapim Piquei-me num cato Pisei rabo de gato Perdi-me pelo capim Perdi o fim do mundo No portão do fundo Defendi a vida a pau Pisei um dejeito Pisei um dejeito Passei perto de um recal E foi assim que eu vi O mundo Os seus confins Só me resta a astúcia De um cão de pelúcia Enquanto o sol desaparece E um action force Que em código mouse Enviou um S.O.S Descobri a custo O fim do mundo assim Até que um rugido Muito enfurecido Fez tremer todo o jardim Será que é ciclora Um dragão com fome Ou um bicho muito mais ruim Era a voz da minha mãe A perguntar por mim Oh 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 Ah, ah, ah Uh, 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 uh Olha a Laurinha lá vai toda destemida Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai Olha ela lá vai toda decidida Dona da vida nem duvida que é por ali que vai Olha a Laurinha à cabeça da charanga Das raparigas do recreio do vice Onde ela anda e manda na dinâmica da escola Não vai à bola com a setora de história E não disfarça e faz a vida negra à criatura É ditadura de quem manda só porque sim Olha a Laurinha que já fuma às escondidas do pai Com a mesada de alguém Ainda namora às escondidas da mãe Enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém Vai Vai Dança até ser dia Que a vida são dois dias E tu vais ser alguém Olha a tua mãe Com um olho na novela E o outro na panela Um dia mais Ser tão Dona Laura como ela Olha a Laurinha toda cheia de cidade Sem ter idade para sequer botar-nos junto a daqui Sempre que acham ao quadro desatina e nada diz Mas bem que opina sobre a cidade que chegou o país Olha a Laurinha lá vai cheia de prestígio Nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela E a mãe dela fica à vela da janela Ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela A fumar às escondidas do pai Com o dinheiro que alguém Subtraiu da carteira da mãe Enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém Vai Canta até ser dia Que a vida são dois dias E tu vais ser alguém Que é tal e qual a mãe Um olho na novela O outro na janela Um dia vais Ser tão Dona Laura como ela Aproveita agora Que há de chegar a hora Não poupa ninguém Vais ser igual a tua mãe A filha pela trela Repete-se a novela Um dia vais Ser mais Dona Laura Como é que é? Muito obrigado. Muitas coisas por dizer são muito poucas tuas. Toda a gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rudes, vêm com rudes, toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquiteto da perfeição, o pináculo da criação. Doceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da idade. E tudo o que os homens não, tudo o que os homens não, tudo o que os homens não, os maridos das outras são. Os maridos das outras são a andar a andar. Toda a gente sabe que os homens são lixo, gostam de músicas que ninguém gosta. Nunca deixam a mesa posta, abaixo de bicho, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho. O pináculo da criação são doceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da idade. Tudo o que os homens não, tudo o que os homens não, os maridos das outras são. Tudo o que os homens não, 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 bur거i. Vossas criaturas, todas as peças e qualquer Servem para fazer felizes as amigas da mulher Tudo o que os homens são Tudo o que os homens são Tudo o que os homens são Os maridos das outras 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 são Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar Bem lá no fundo Sabia que Eu te queria encontrar Minha mãe no segundo Em que aceito dançar Foi na cantiga dos astros a conspirar Que do seu cósmico vagar Mandaram teu pai sorrir para a tua mãe Para que tu existisses também Era um dia bonito E na altura eu também O infinito ainda se lembrava bem Do seu cósmico refei E eu que pensava que ia só comprar mão E tu que pensavas que ia só sear o cão A salvo da conspiração A salvo da conspiração Cruzamos caminhos Tropeçamos no olhar Que o pão desse dia Ficou por comprar E se brilharam-se as estrelas dos queijos Os astros, os signos Os designios e as constelações As estrelas, os trilhos E as estrelhas dos dois Bonito Mais alto, mais alto, favo Muito obrigada E muitas vezes confusão Sim, eu sempre me lembro E eu sempre me lembro E eu sempre me lembro Mas eu estou tudo bem 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 Eu não esperava que seja E mais vivante Então longe de casa Então longe de casa Então longe de casa Eu não sei quem não foi Eu não tenho um amigo Quem se sente bem Eu não sei o que a dream Eu não sei o que está acontecendo 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 Amém. 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 Escopião. Vila Crau. Massa de Adão. E é bem mau. Fica em tua presença. É como uma doença. Ah mas é tão bom. Ser infectado assim. Contamina-me. 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 Amém. 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 Disse-me assim. Meu filho põe-te a pau. Que isso é cruel. Pichocão. Mãe do fel. Escopião. E que esse amor é chama Que queima e que te inflama Ah, mas é tão bom Estar inflamada sim Contamina-me, contamina-me Contamina-me, contamina-me, contamina-me Ai, contamina-me Afeta a minha condição Abusa do meu coração Primeiro come e depois morde a mão Conte a cura amiga Que o estado de saúde não augura nada bom Que o estado de saúde não augura nada bom Que o estado de saúde não augura nada bom A cura do bom fim E cumpri o céu De olhar por mim Mas este encréu Mesmo assim Sem perdão Sem perdão Volta a cair na cama Quero cair na cama Ah, mas é tão bom Estar acamada sim Contamina-me, 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 contamina-me Contaminam-me, contaminam-me Afeta a minha condição Abusa do meu coração Primeiro come e depois morde a mão Contigo minha amiga Que está do seu de novo na nada Que está do seu de novo na nada Um, dois, três Que está do seu de novo na nada 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 Que está do seu de novo na nada